Toninho-san, konbawa, Lúcia desu. Alguém que desu cá? É, emocional, o Toninho pediu pra ensinar a usar o hachi. Então, o hachi, ele vem assim, né? Quem tem experiência, dá pra pegar com o hachi, assim. Agora, quem quer aprender como usar, nos restaurantes japonês, ou você compra, você põe o elástico de dinheiro na ponta superior do hachi. Aí, ele fica como uma pinça, não tem como errar, de pegar qualquer alimento, que ele vem ficar firme. E olha aqui, ó, a mortadela de frango, e sem o elástico, tem uma técnica pra pegar. Então, do que ficar ensinando a técnica, que é difícil, dois dedos embaixo, outro com a pinça em cima, põe elástico, gente, elástico de dinheiro. Toninho-san, gomo, gomo é elástico em japonês. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!